E aí esportes, daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. É o mata-mata chegando, cada jogo é uma decisão. É Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Agora é mata-mata, os pontos corridos da liga ficam em segundo plano hoje, Villani. Agora a disputa é por uma vaga na próxima fase. Não tem espaço para erros aqui, quem perder está fora. Então o empenho e a concentração dos dois times tem que estar no máximo. Olha o gol do Deverson! Estava lá, Caio Alba, São Januário. Palmeiras 1, Vasco 0. O Palmeiras conquistava pela décima vez o Campeonato Brasileiro em 2018, Caio Alba. E de maneira antecipada, né? Na antepenúltima rodada e terminando com 80 pontos. O grande destaque daquela campanha foi o Dudu, jogando muito. Quero ver a pita ao árbitro. Começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Mano a mano, com o goleiro, pra fazer! Incrível! Pega o goleiro do cara a cara! E pra mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Sem problemas para o goleiro. Eles avançam no campo inimigo. Carrinho perigoso, sem falta na área. Pega o goleiro do cara. Preciso! Intercepta o passe. Vem com a bola no pé Todo mundo na boca do gol, atenção Pressão, recupera a bola no ataque Só fazer, pra passar a frente Voa meu goleiro pra fazer a defesa Tá tudo igual no placar, deve vir bola na área nesse escanteio Bate curto, quero ver Afasta o cruzamento, o lance era perigoso Leva melhor, corta o passe Sai a jogada, sai o ataque Olha só, bateu Desviou na defesa, ela sai pra escanteio Bateu curtinho, ali mesmo no canto Recebeu, livre, sem marcação, quero ver Pega o goleiro, olha o rebote Tira como dá, afasta o perigo Ele passa que passa, leva melhor Pra fora, passa muito perto, sobre o gol E sai o mal, deu de graça, atenção Gol Que vacilo do meu goleiro Entregou a paçoca no lance Ô goleira, a galera pega no seu pé porque você dá motivo Que isso, Caio Entregou a rapadura Se é pra fazer isso Joga a bola longe Um a zero Vai recomeçar o jogo O árbitro deixa o jogo seguir Ele viu a falta, mas deu a vantagem Sobra campo Lateral tá livre Tá aí, apita o final Acabou o primeiro tempo Arbitragem apita Autoriza 45 minutos finais Por aqui Desarma Sola a bola Ele escapa Vai embora Chega a defesa Atira pela linha de fundo É escanteio Bola curta Pode ser ensaiada Gol Pra ampliar o placar Com dois gols de vantagem Caminho aberto pra vitória, Caio E deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar essa diferença Olha, apareceu uma jogada ensaiada O cruzamento saiu depois de um escanteio curto O companheiro tava bem posicionado E não desperdiçou o lance de cabeça E a esporte se informa 2 a 0 no placar Lateral livre pra avançar Batida pro gol Boa defesa Recebe o goleiro Preferiu a bola curtinha Mantou na buvuca Quero ver Afasta a defesa Afasta a defesa O cruzamento era perigoso Já passou de passagem Bola cruzada Tem gente Afasta a zaga Tira dali Abarcação Cochila Ele avança Ele deu no gol Atenção Olha o gol Gol Pra voltar pro jogo Tá aí o replay Passou como quis pela marcação E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância De olho no placar 2 a 1 Intercepta e mata o ataque O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Puxa o ataque Tem apoio Bola dentro Pra defesa Era bom o ataque Segue o jogo Tá no campo inimigo Ótimo desarme Interrompe o ataque Lança pelo alto Boa leitura A defesa recupera A posse de bola O contra-ataque Tá desenhado Olha só Segue no contra-ataque Arrisca pro gol Pega na marcação Tá acabando 43 Segundo tempo Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Acabou Clube Atlético Mineiro Galo forte Vingador Avançando no mata-mata Souberam usar melhor os espaços E aproveitar as oportunidades Resultado importante Num mata-mata Com jogo único É assim Vence quem tá melhor no dia Gostei Gostei do jogo dele hoje Caio E a sua opinião Amigo Tchau 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 Obrigado.